No franchising existe uma recomendação, evite dar uma franquia para um parente ou amigo operar. Mas o Bastidores vai mostrar quem seguiu o caminho contrário. Vamos conversar com Arione Diniz, presidente e fundador das óticas Diniz, que para ajudar 10 irmãos e 6 cunhados, foi crescendo e colocando todos à frente de suas lojas. Só depois de 252 unidades nas mãos da família, formatou o negócio para o sistema de franquias. Você pode não ter tantos familiares para ajudar, mas vale conhecer essa história de sucesso que só está começando. Arione Diniz, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Claudio. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa contradição que existe hoje entre as empresas familiares e essas profissionalizadas. Se acredita que só se cresce quando se profissionaliza e sai-se da família na gestão? E o senhor é um exemplo um pouco diferente desse. Qual é o segredo para conseguir crescer em família? Então, eu tive uma experiência, eu acho que bem vitoriosa. Aconteceu, é claro, há 23 anos atrás. Não tinha nem ideia da monstruosidade do projeto chegar onde chegou. Mas realmente começou com duas famílias. Uma da parte da minha esposa e outra da minha. Eu tenho uma família de 12 irmãos. E naquele momento eu fui um pouco maluco de acreditar que eu colocaria cada um deles dentro de um negócio, que é varejo, sem qualquer um deles ter muita experiência de negócio. E a coisa foi acontecendo um pouco meio na força bruta, digamos. E chegando alguns anos depois, a gente tivemos alguma dificuldade. Mas a gente foi fazendo as correções, fomos fazendo os ajustes. E, de qualquer maneira, nós pudemos contemplar e comemorar que deu certo essa coisa de colocar parte da família dentro do projeto do nosso negócio. O senhor comentava que o senhor tem 12 irmãos e a sua esposa tem 6, não é isso? Perfeito. E aí o senhor colocou 10 desses irmãos dentro do negócio e mais os 6 da sua esposa. Correto. Nos primeiros 10 anos, eu coloquei meus 10 irmãos dentro do projeto e depois mais 6 irmãos da parte da minha esposa. E aí como é que o senhor fazia? Por exemplo, o senhor pegava uma dessas pessoas, aí o senhor definia uma área, aí o senhor colocava uma loja. Como é que é o negócio? Então, Cláudio, quando iniciou São Luís, lá o primeiro projeto, em 92, a Denise, em 4 anos, ela já tinha uma ressonância de uma marca que já prometia ser liderança dentro do mercado de São Luís. Eu fui sendo motivado a partir dali que eu poderia pegar cada um dos meus irmãos, aí fui colocando um em João Pessoa, começou assim, depois Natal, Fortaleza. E o senhor financiava a loja? Sim, ajudava, conseguia colaboração com os fornecedores na implementação dos produtos, né? Sempre uma boa negociação e ajudava na montagem da loja, né? Juntos dos fornecedores também. E foi acontecendo, o primeiro projeto foi bem sucedido, aí você é motivado para colocar o segundo. Quando o segundo também é bem avaliado, dá certo, você nos leva para colocar o terceiro. E aí não parou mais, foi uma coisa, foi um multiplicador, né? Nós estreávamos numa cidade como Maceió, era um maior sucesso. Depois íamos para Recife, era um outro sucesso maior ainda. Aí pegava a prafa de Recife, fazia um trabalho maravilhoso, respondia bem. E aí quando terminou os dez irmãos, quando concluiu esse desafio, aí a minha esposa cobrava que eu tinha que ajudar os seis irmãos dela. Mas esse não é um modelo de franquia, né? Até onde vocês cresceram com esse modelo meio que de rede familiar? E depois, como é que o senhor decidiu mudar para o modelo de franquia? Então, até 2006, contabilizava já 252 lojas nessa brincadeira, que era ajudar a família. Mas eu percebi que a Adni já tinha uma marca bem construída, principalmente no norte e nordeste. Foi aí que eu contratei uma consultoria e viabilizei um projeto de franquia. Naquele momento, franquia em ótica era uma coisa muito iniciante, era uma coisa nova. E foi mais um desafio. Foi aí que eu convidei todos para uma convenção aqui em São Paulo e noticiei que, a partir dali, a Adniz viraria uma franquia. E, graças a Deus, eu tive uma adesão 100% de toda a equipe para começar esse grande projeto de expansão nacional. Mas já existia, porque a franquia, ela se baseia muito em normatização, em um formato muito bem definido. Isso já existia? Vocês com 252 lojas operando, elas operavam igual, elas compravam igual, vendiam igual, o sistema era sempre igual? Então, no caso do que nós somos uma franquia multimarcas, nós buscamos os fornecedores para homologar as melhores negociações e repassar isso para os franqueados. Ele compra direto com esses fornecedores, de acordo com o mix de produtos e a sua necessidade em cada ponto de venda. Mas a Adniz precisaria de reestilizar uma marca que nós considerávamos que precisaria fazer uma mudança, a parte de imobília, toda do padrão, e contratar uma empresa também em São Paulo para fazer essa mudança de melhoria. E demos um prazo para essas 252 lojas para adequar toda essa mudança que, naquele momento, era fundamental fazer. E foi aí que a Adniz resolveu contratar a empresa especializada para desenvolver o projeto, para dar essa cara nova para a empresa. Até então, o senhor estava em família. Como é que o senhor fez para ter critério para escolher quem eram os seus franqueados? Porque até então, os franqueados eram irmãos, cunhados, etc. Perfeito. Nós tínhamos uma infinidade de bons gerentes de lojas e o projeto era tão bem sucedido e tinha um histórico de vitórias tão espetacular que eu acho que, naquele momento, Deus foi muito bom que eu vislumbrei a possibilidade de realizar o sonho a partir desse gerente bem avaliado em cada ponto de venda. E foi aí que a gente descobriu que poderia crescer utilizando todo esse profissionalismo de cada um desses gerentes espalhados em todo o Nordeste. e que nasci, naquele momento, o grande sonho de ele realizar a busca de ser um empreendedor. E a Denise foi crescendo, buscando a prata da casa, né? Esse trabalho todo voltado de sacar esse profissional que estava em cada ponto. E a gente foi dando a oportunidade de ele ser o novo franqueado da ótica Denise no Brasil. Mas essa oportunidade veio como? Uma vez que, normalmente, um gerente de loja ele não vai ter capital para investir numa franquia que custa seus 150 mil reais, não é isso? Isso. Então, começamos a desenvolver e colaborar para esse gerente realmente colocar seu primeiro negócio, tá? Ele botando numa loja, ele já vai, na segunda, na terceira, desenvolvendo com o próprio giro do seu negócio. E isso foi ocorrendo dessa maneira. Deu a oportunidade para um, depois vinha um outro e foi acontecendo de uma maneira tal que, até hoje, a expansão ocorre exatamente voltado para priorizar esses profissionais que estão dentro da rede. Mas até a loja pegar demora um tempo, né? Aí como é que ele fazia para poder pagar? Ah, sim. Nós conseguimos negociação desde os fornecedores de imobília, a parte de alvenaria e a parte de produto, tudo, a parte de identidade visual, a gente consegue prazos para o cidadão começar a iniciar. Como a inauguração das óticas Denise, elas são feitas de uma maneira de impacto muito grande, os resultados vêm em uma velocidade muito grande. Eu tenho loja que o cidadão tira o investimento com oito meses, menos de um ano. É inédito. Agora, o que o senhor chama de auto-impacto? Impacto é fazer um barulho muito grande na expectativa da chegada da empresa e fazer um anúncio de um apelo muito forte. E a gente tem a inauguração da Denise que vira fila dobrando quarteirão durante uma semana. E a gente tem resultado fantástico nas grandes estreias das óticas Denise. As óticas Denise são pioneiras em implantar lojas em cidades com menor população, de 70, 80 mil habitantes e tal, que é uma coisa que o franchising brasileiro agora impulsiona bem para esse interior. Como é que faz para uma população menor conseguir adquirir óculos, sendo que a renda dessas cidades é mais baixa e existe uma carência muito grande de crédito nesses lugares? Como é que faz para funcionar, para girar? Então, o interior do Nordeste tem um potencial muito grande. No caso do nosso segmento, existe uma demanda reprimida muito forte. O problema maior são as políticas que não são desenvolvidas a partir de governo federal, prefeituras. A maior dificuldade nossa é a questão das clínicas de oftalmologia que não estão constituídas nessas regiões. Então, o trabalho maior é buscar profissionais da área de oftalmologia para compor essa parceria com a ótica. Mas no que tange a necessidade e o potencial de negócio, essas cidades de 50 mil para cima, o Brasil realmente está despontando, está chegando em muitas empresas. Já existem empresas de shopping, instalando grandes de shopping em regiões de 150 mil habitantes do Brasil. Então, virou um celeiro e oportunidade de negócio em cidades acima de 40, 50 mil habitantes. Mas como é que é o sistema? Como é que vocês fazem? Por exemplo, você tem duas cidades com uma distância não muito grande entre elas, aí o senhor monta uma clínica em cada uma e vai ter que botar o médico em cada uma delas. Como é que é? Para cada cidade de 50 mil, nós enxergamos o potencial que cabe a uma unidade. Se existe uma outra com 30, 40 mil habitantes, aliás, 30, 40 quilômetros de distância, coloca-se uma outra ótica de início. Então, nós entendemos que para cada 50 mil, uma unidade encaixa. E aí vamos trabalhando de acordo com essa capacidade que essas regiões têm para ir fazendo essa composição toda. E o senhor leva um médico para cada cidade ou o senhor faz rodízio de médico? Como é que faz? Essas estreias, a inauguração ocorre de um movimento muito grande. Então, os médicos geralmente assumem o compromisso de ficar por duas semanas naquela estreia. Depois, ele fica fazendo esse trabalho de uma maneira pontual. O franqueado marca para ele visitar aquela cidade de três vezes por semana. E aí ele vai fazendo esse rodízio. Realmente, ele tem uma quantidade de profissionais que não quer morar no Nordeste do Brasil, eles moram no litoral, e eles agendam para fazer esse trabalho nessa cidade pequena. Agora, pelo que eu estou sentindo, o senhor dá oportunidade a pessoas, esse mercado é grande, porque o senhor dá essa oportunidade às pessoas de fazerem seus primeiros exames de acuidade visual. Essas pessoas têm dinheiro para pagar a consulta, depois têm dinheiro para pagar os óculos. Como que... Então, esse trabalho é muito feito, voltado para as pessoas acima de seus 50, 70 anos. Na maioria, consumidor de óculos de grau, que é o forte nosso, receituário, são para aposentados. No interior, a renda e toda a economia giram em torno dessas pessoas que são aposentadas. Então, nunca vai faltar o dinheirinho para ele adquirir o óculos. Então, é em cima dessas pessoas que a Denise faz um trabalho muito importante no interior do Brasil. E o senhor financia essas pessoas? O senhor financia esses óculos para as pessoas? É... Quando ele tem o cartão, ele faz pelo cartão. Quando não tem conta bancária, a gente faz pelo carnezinho. A gente prepara um carnê em seis, dez parcelas para diluir o valor do óculos. Ele vai pagando na própria loja. E como é que é a inadimplência? A inadimplência sempre vai acontecer, né? Existe todo um trabalho da busca de recuperar, né? Parte disso aí, mas gira em torno de 8% a inadimplência. E aí, como é que cobra? Se a pessoa não tem cartão, não tem conta no banco, como é que cobra? A cobrança é feita através de um telefone, que hoje, né? Quase todas as pessoas têm um telefone. Tem sempre um departamento em cada unidade dessa para reforçar esse trabalho da busca da cobrança, de recuperação desse crédito. Vocês chegaram hoje a mais de 800 lojas, não é isso? Onde que as óticas de NIS vão chegar? O que o senhor vislumbra para os próximos anos? Até quanto dá para crescer nesse modelo? Temos aí umas 300 cidades ainda para chegar e colocar uma unidade da NIS. Então, eu tenho certeza que não vamos ultrapassar da marca das mil lojas, disparado, tá? O mercado tem um potencial para dobrar de tamanho nos próximos cinco anos. O mercado fatura hoje 22 bilhões e para os próximos cinco anos vai para 42, tá? Tem 30 milhões de pessoas que deveriam ser usuários de óculos e não estão usando. Então, a NIS está pronta para continuar crescendo na faixa de 110 lojas por ano, disparado. E vamos comemorar a marca das mil unidades, certamente, agora no final de 2017. Estamos prontinhos para celebrar esse grande momento. E relacionado ao assunto expansão, como é que estão os planos de expandir das óticas de NIS e para onde elas vão? Então, a NIS tem uma presença muito forte no norte e nordeste, no centro-oeste. E deixamos, nos últimos cinco anos, fazer um trabalho muito importante e forte no eixo São Paulo-Rio. É ultrapassar uma marca das 160 lojas no estado de São Paulo e 45 lojas no Rio de Janeiro. Entendemos que São Paulo comporta mais umas 200 unidades da NIS, no Rio de Janeiro mais umas 100 lojas. Dessa maneira, a NIS faz um trabalho que nós consideramos muito importante, que é esse projeto de expansão entre São Paulo e Rio de Janeiro até o final de 2018. Agora, já existem outras franquias de óticas, inclusive fortes, no Brasil. E vocês, até agora, estavam em cidades menores onde a concorrência não existia nesse sentido. Como é que vocês vão fazer para invadir um mercado como a cidade de São Paulo, por exemplo, onde outras óticas têm uma marca muito consistente, muito consolidada? Então, Cláudio, as empresas grandes desse país geralmente começam em São Paulo para desenvolver para o resto do país. A DINIT está fazendo um caminho inverso. É mais trabalhoso, é mais desafiador. Porém, a experiência que nós temos de vivência nesse país ao longo dos 23 anos nos dá uma capacidade para chegar muito bem em São Paulo, no Rio. E tenho certeza que até o final de 2018, a marca da DINIT será a marca mais lembrada também no Rio de Janeiro. Já é a marca mais lembrada em todas as cidades onde a DINIT tem presença. Faltava isso apenas. A gente concluia esse trabalho agora em São Paulo e Rio. Tenho uma absoluta certeza, com todos os profissionais, com toda a equipe que nós temos aí, e nesse projeto que está muito bem adequado, nós vamos chegar aí no final de 2018 com a marca mais lembrada também no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Para a gente finalizar, a gente começou falando da dualidade entre a empresa familiar e a profissionalização. Eu sei que o senhor ainda tem muito tempo de estrada pela frente, mas o senhor pensa em sucessão? E como é que se faz a sucessão numa empresa como a do senhor? Então, nós tivemos convite de mais ou menos cinco grandes grupos de investidores lá de fora, como virou febre nos últimos dez anos dentro do Brasil, esse negócio de aquisições. A DINIT resistiu a todos os negócios propostos por esses grupos lá de fora e resolvemos fazer um trabalho realmente de sucessão. Eu tenho dois tesouros, que é meu filho de 28 anos e minha filha de 24 anos, já trabalha na operação e tem toda uma equipe trabalhando já essa parte de sucessão. Então, eu estou muito bem, de uma maneira muito tranquila, para resistir a esse assédio dessas empresas lá de fora na questão da aquisição da DINIT. Queremos fortalecer a DINIT cada vez mais num projeto de realizar o sonho das pessoas. Como bem foi falado aqui, é uma empresa orgânica que valoriza muito bem aquela pessoa que começa lá de baixo da empresa. A gente quer fazer história dentro da empresa, não quer colocar todo esse patrimônio que nós construímos na mão dos grandes investidores lá de fora. Então, a DINIT continua resistindo a essas tentações maiores. Esse foi o Bastidores do Franchising. Nós tivemos a grande oportunidade de falar um pouco sobre esse modelo de expansão diferente das óticas DINIT, que parte da prata da casa, das pessoas de dentro que se tornam franqueados. E eu quero agradecer ao senhor a presença, Arione Diniz, presidente das óticas DINIT. Eu que agradeço, Cláudio, a oportunidade de estar aqui mostrando um pouco de todo esse case ao longo desses 23 anos. A DINIT, que emprega mais de 9.500 profissionais, vai continuar forte apostando nessa realização de trazer essa prata da casa, esses profissionais que ajudou essa empresa, ajudou o Brasil a enxergar melhor. Obrigado.